Após um período de três anos afastada das novelas, a atriz Eva Vilma voltará em breve a aparecer nas telinhas, dando vida à personagem Petra Vaisanen, na próxima novela das 19 horas, O Tempo Não Para. Estou empolgada. Quando eu li a sinopse, gostei de cara porque a ideia da trama é ousada, avançada. Falar de um tema completamente novo, científico e com humor, por conta do horário, é muito difícil. Nós do elenco estamos curiosos para saber a reação do público. Eu acredito que as pessoas vão gostar, disse a atriz em entrevista ao UOL. Atualmente com 84 anos de idade, Eva que tem 65 anos de carreira, falou sobre a ideia do mercado em buscar atores mais novos e deixar os veteranos de lado, de jeito nenhum. Sempre há espaço para todos e no mundo inteiro é assim. Sou privilegiada de trabalhar com jovens e veteranos, dividir a cena com bons atores. Ela, que não se importa com o assédio das pessoas, revelou o seu vício por redes sociais, chegou a enlouquecer. Preciso me policiar porque fico horas conversando, pesquisando e aprendendo com esse mundo digital. Eva também falou que um dos temas da novela O Tempo Não Para, será o racismo, o racismo não acabou nem aqui, nem no mundo porque depende das cabeças das pessoas. No dia em que nós tivermos escolas gratuitas e especiais para todos, aí sim pode ser que diminua o racismo e outros ismos. As cabeças se abrem e tudo tem a ver com a cultura. Escola e saúde pública são duas coisas primordiais numa sociedade e nós temos que batalhar por elas. O momento oportuno é este, temos eleições e podemos mudar tudo escolhendo os candidatos e votando bem. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece. E para saber mais sobre famosos, ativar os dias, se inscreva no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho.